Oi, 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 Belas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é quinta-feira e toda quinta tem, vamos ver se vocês sabem, culinária! Receitinhas com a Bela! Uhul! E, gente, hoje pra fazer essa receitinha super gostosa, eu também tô aqui com a minha medalha! Uhul, gente... Corta! Uhul, gente! Olha só como ela é linda! Eu ganhei de melhor poema, eu fiquei entre quatro pessoas da escola inteira que fez o melhor poema. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Meninas, a receitinha de hoje eu vou contar pra vocês. Tá muito gostoso! Vocês já viram? Óleo com chocolate não fica gostoso? Eu nunca vi, meninas! E hoje, o que você vai fazer, Bela? Eu vou fazer um óleo no palito, com cobertura de chocolate e muito granulado! E essa ideia não serve só pra óleo. Também vou usar tigelinhos de fine, muito fofinho! E também uma maçã, que eu vou fazer maçã do amor de chocolate. Mas vocês podem usar as frutas que vocês quiserem ou que vocês tiverem aí na sua casa, tá bom? E por que que eu decidi fazer essa receitinha, meninas? Pra aproveitar os ovos, os chocolates, que eu ainda dei um monte aqui na minha casa, meninas! Vocês podem usar aqueles ovos que sobraram, que vocês já estão, tipo, gigantescos, assim, não aguentam mais comer chocolate na sua vida! Eu já tô assim! Então, a gente pega aqueles ovos, mas se vocês não tiverem ovo, vocês podem pegar a barra de chocolate, essa daqui é a que minha mãe usou pra fazer um ovo recheado, que ficou uma delícia pra mim, olha! Ela é bem grossona, também dá pra usar, e, é lógico, granulada, gente, olha isso! Eu preferi o branco, como o chocolate já é preto, um branquinho vai ficar super bonito e super gostoso, né? Também tenho aquele açúcar das receitas passadas, vamos precisar, lógico, de óleo, fine e maçã, ou qualquer outra fruta. E também iremos precisar, meninas, de palitinhos. Pode ser de churrasco, pode ser de sorvete, pode ser até mesmo de dente. Pode ser o que vocês tiverem aí na sua casa, tá bom? Vocês querem ver como faz um óleo no palito? Então, vem comigo! E pra começar a fazer essa delícia de óleo no palito, a gente vai pegar o nosso chocolate, vamos começar a quebrar, gente, em pedaços, pra gente levar pra derreter. Leva no micro-ondas, opa, leva no micro-ondas por uns 30 minutinhos, mexe mais 30, até ficar bom, tá bom? Meninas, já derreti o chocolate, ficou assim, olha. E agora a gente vai pegar o nosso óleo. Vou abrir aqui pra ficar mais fácil. Eu vou pegar um palitinho de sorvete, mas vocês podem pegar de churrasco, como eu já disse. A gente coloca com cuidado. E agora, com a ajuda de uma colher, a gente vai pegar e vai passar o chocolate aqui. Meninas, agora que eu já passei o chocolate no óleo, eu pego, venho aqui no granulado e eu começo a jogar granulado por cima. Dos ladinhos também pra ficar bonitinho. Fica assim, meninas, olha só que bonitinho, fica super gostoso. Agora a gente deixa aqui e leva pra geladeira. Agora vamos fazer as nossas Finis cobertas com chocolate? Esse daqui também é super fácil, meninas. Agora eu vou fazer a mesma coisa, meninas. Eu vou pegar uma Fini. Só que como a Fini é um pouquinho dura, eu vou pegar um palitinho de churrasco. Meninas, eu coloquei umas três Finis no palitinho. Vocês podem colocar quatro, quantos vocês quiserem. E a Fini não precisa ser também de tijolinhos, tá bom? E agora a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. A gente vai passar o chocolate em volta. Vai espalhar. A Fini já é gostosa sem nada, né? Imagine coberta com chocolate. Ai, que delícia, né? Agora eu vou passar também no granulado. Meninas, será que essa Fini no palito, esse Oreo no palito, vão ficar bom? Eu quero muito que vocês façam aí na casa de vocês. E postem lá no Instagram com a hashtag Fiz Aprendi com a Bela. Aprendi com a Bela, tá bom, meninas? Que eu vou correndo laver e já curto e sigo vocês lá no Instagram, tá bom? E a última opção, meninas, dessa dica com chocolate é a maçã ou a fruta que vocês preferirem. Com morango fica bom, com uva, meninas. Até pra vocês rechearem a fruta por dentro. Se vocês ainda não viram o vídeo de eu recheando uma banana com chocolate, corre lá ver que também tá super legal, meninas. Eu vou deixar aqui nos cards, aqui em cima ou na descrição do vídeo, tá bom? E meninas, esse também não tem segredo, tá bom? É só vocês passarem chocolate na sua fruta. A fruta que vocês escolherem, bastante chocolate. E depois passar no granulado, que também sei que vai ficar uma delícia, meninas. Depois a gente leva pra geladeira e já pode comer essa gostosura. Olha, gente, que delícia! Maçã do amor é muito bom, né, gente? Imagine agora com chocolate. Vai dar pra vocês aproveitarem muito o chocolate. Eu já tô até imaginando como isso vai ficar gostoso. E agora, meninas, pra ficar bonitinho, vou passar só na metade aqui da minha maçã. Pode passar tudo aqui. Ficou bonitinho assim. Passo um pouquinho do rosa em cima. E agora um pouquinho do açúcar colorido em cima. Ficou assim, meninas. Olha só como ficou super bonitinho. E agora vou levar tudo pra geladeira. Vocês podem fazer o quanto vocês quiserem, meninas. Pode só fazer de óleo, só de fene ou só de fruta. Eu fiz essas três ideias pra vocês, tá bom? Agora eu vou levar lá pra minha geladeira e depois eu venho provar com vocês, tá bom? Pronto? Meninas, já ficou pronto. Olha só, ficou super lindo. Dá pra você presentear alguém. Olha só essa maçã, gente. Não ficou linda? Esses óleos super bonitinhos. Ficou muito fofinho porque ele ficou bem redondinho, né? Então, essas fene com chocolate, gente. Será que ficou gostoso? Eu tenho certeza que ficou, hein? E agora chegou a melhor hora, meninas. A hora da gente experimentar essa gostosura. Eu vou querer uma fene com chocolate. Muito bom, meninas. Meninas, ficou muito bom porque essa fene que eu comprei, eu não sabia, mas ela é um pouquinho azedinha. Com chocolate ficou melhor ainda. Deve com essa camada crocante por fora e por dentro. Bem macia, igual a fene, né? Meninas, vocês têm que fazer na casa de vocês porque isso ficou muito bom. Se vocês quiserem, não se esqueçam. Posta lá no Instagram com a hashtag aprendicomabellamenezes que eu vou curtir, vou adorar ver as suas receitinhas que vocês aprenderam aqui no meu canal. E isso não serve só pra essa receitinha aqui não, tá bom? Serve pra todas as outras que eu já ensinei. Se vocês gostaram da receitinha de hoje, já deixe o seu like que isso vai me ajudar muito, meninas. Se inscrevam no canal no botãozinho vermelho aqui embaixo e ative o sininho pra não perder nenhuma receitinha diária da reforma que eu postar aqui no meu canal, tá bom? Um big beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye!